Namastê jovens! Como é que é? Estamos cá novamente para continuar esta série mística esta série magnífica que é de 0 a 80 no Guild Wars 2 estamos mesmo quase a 80 no GW2 estamos quase a 80 no Guild Wars 2 vamos ocupar-nos agora de fazer a história estamos nessa parte da nossa vida eu acho que o som do jogo está um bocado alto demais pois está ok, portanto ficámos de ir até ali portanto vamos ter que atravessar Fireheart Rise, o que não é uma coisa muito agradável digo-vos já mas pronto, mais lá vamos ter que fazer isso quer dizer, estes mobs até são fraquitos portanto não há problema quem me dera a mim estar a usar o Skyscale para este efeito mas eu disse-vos que não ia fazê-lo fiz isso olha, agora fiquei com os óculos imaciados pronto, vocês podem perceber por este mapa e isto posso já começar a explicar deixem-me mover a cama para este lado caminhar posso já começar a explicar que vocês olhando para este mapa conseguem perceber que esta zona está um pouco poluída ok este mapa é basicamente perto da da casa do Shahr ou seja, da zoneland dos Shahrs e ele e ele representa muito olha aqui temos um hero point eu gostava de fazer o hero point ah está aqui em cima não é preciso do Skyscale ok ok, eu não gostava de ter 50 grifos ao pé de mim é hora de fazer algumas ilhas é hora de fazer algumas ilhas o Adrenaline está caindo o Adrenaline olha lá olha lá que eu não sei se aguento aqui é que este aqui é um veteran é que eu ainda estou com uma espada de nível 40 eu não sei se vocês se lembram eu já devia ter ido buscar uma e daqui a bocado já vou buscar uma PVP porque isto é inadmissível isto é inadmissível ainda andar com esta espada aqui que apesar de ser uma espada amarela não deixa de ser mais uma Great Sword de nível 40 pronto, está feito este hero point já que estava aqui tão pertinho decidi fazê-lo já estamos quase a nível 73 agora a real questão que se coloca aqui é eu já não lembro por onde é que eu tenho que ir portanto isto vai ser uma experiência interessante eu acho que por aqui dá acho acho que aliás a passagem até é mesmo por aqui acho que sim este mapa é um bocado confuso vocês já vão perceber isto é basicamente a terra do Char portanto vocês conseguem perceber que isto é um bocado deprimente olha devemos passar para nível 73 agora com este waypoint exatamente estamos em nível 73 dê-nos aqui um bag com T5 ok ok agora ops estamos aí para este lado não é para aqui que eu quero ir ok quer dizer na verdade é mesmo é até aqui só que agora a questão que se coloca é como é que eu passo por ali eu acho que é por aquela zona ali mas tenho que ter a certeza mas tenho que ter a certeza já estão aqui flame legions estão a ver que é exatamente aquilo que nós abominamos esta flame legions é aquela legião do Char que não é muito boa percebem e que acaba por ser os nossos inimigos neste mapa portanto não estranhem nós estarmos à moca da Char mas estes Char funcionam um pouco como os esparatistas na realidade eu estes gajos são os esparatistas do Char enquanto vocês têm os esparatistas dos humanos que querem fomentar a guerra e etc vocês também têm os esparatistas do Char que são estes cavalheiros meteoros a cair pronto isto é muito característico deste mapa ok coisas a arder cenas a cair do céu isto é um mapa um bocado agressive isto aqui é está branco que são cinzas no chão portanto este mapa do Char é um bocado deprimente eu por acaso gosto porque é um bioma diferente daquilo que nós estamos habituados a ver no Guild Wars 2 e acaba por ser interessante estes mapas mais para a frente são um bocadinho mais tenebrosos e faz sentido visto que estamos a passar de nível portanto é normal que estejamos nesta fase portanto antes de nós continuarmos este capítulo de história eu gostava de ir parar a um sitio mas eu já vos vou levar lá ou seja eu antes de ir ali para a quest que é mais ou menos ali naquele lado gostava de ir para outro sitio primeiro e vocês já vão perceber para onde é que eu vou isto continua a ter fauna na mesma portanto a terra não está completamente morta percebem ok e agora estamos quase lá no sitio que eu quero já estamos em cima do Timberland que é já basicamente a zona antes da zona que eu quero os mobs já estão a nível 66 67 e nós já temos quase o nível necessário para ir ao Explorable Mode desta dungeon epá eu confesso-vos que eu gostava de fazer isto com a moda da guild portanto vou estar à espera se calhar fazemos no próximo episódio eu gostava de conseguir acabar já a história de nível 70 não sei se vai ser possível ou não isto era impensável eu fazer isto a nível baixo malta porque estes mobs são muito chatos e dão muito damage agora a mim já não me dão muito porque eu já estou a nível 73 portanto eu aqui nesta zona estou a 69 só para vocês terem noção este mapa é até nível 70 salvo erro portanto também não é para aqui que eu quero vir vocês vão me desculpar mas eu estou a sentir quer dizer eu acho que dá para ir por ali posso estar enganado se estiver enganado uso o Skyscale eu acho que estou enganado não dá para saltar aqui tenho que usar o Skyscale para passar por cima ou então vou à volta também dá isto é para vocês também perceberem e terem a experiência que vocês muitas vezes vão ter que correr para sítios ok? e é chato eu sei ou então podem simplesmente fazer o mapa a realidade é essa aqui se tiverem já este nível conseguem fazer o mapa na boa que é o recomendado é vocês virem para aqui este nível apesar de haver malta que se aventura um bocadinho mais cedo e tenta vir a nível sessentas e poucos pronto estão a ver esta ponte e estão a ver aquela coisa enorme ali ao fundo aquilo é Citadel of Flame é basicamente uma das dungeons do jogo eu agora vou de Skyscale só porque também não quero perder muito tempo aqui nesta demanda mas estão a ver basicamente isto é Citadel of Flame por acaso neste momento está controlada por nós os NPCs que aqui estão controlam isto e está aqui pessoal também que deve fazer a dungeon basicamente porque há malta que faz esta dungeon regularmente portanto vocês veem que há aqui pessoal que está aqui parado à frente portanto já está uncontested quando está uncontested quer dizer que não podemos entrar na dungeon antes de fazer o evento que aqui acontece esta dungeon basicamente vai ficar com umas espadinhas e significa que está contestada e estando contestada nós não a conseguimos fazer vamos voltar ali para Keepers Waypoints e vamos subir até lá acima agora desta vez vou de Skyscale perdoem-me mas é que é muito cansativo estar a correr e vocês estarem-me só ao ver a correr nesta série também não quero estar a perder tempo de episódio a correr para sítios sei que isso também não é muito agradável vocês acabam por ter a experiência e a ideia de como é que as coisas funcionam não é mesmo? apesar de pronto não ser não ser bem o normal e o recorrente onde é que eu estou? está ali o main point devemos ir buscá-lo eu acho que está contestado eu acho que está cheio de mobs ali dentro o mais provável é estar contestado pois ele não me deixa passar aqui não deixa tem que ser pelo portão mas eu se chegar aqui ah não dá tem que ir mesmo lá dentro a sério isto é um portão certo? isto não me deixa entrar ali uau fixe ok queria aquele waypoint mas isto tem uma barreira mesmo e não deixa uma pessoa entrar ali de caso devia deixar na mesma porque isto sinceramente acaba por ser um sítio que deve ter um evento ou não já não irá acontecer ali ok portanto temos aqui um waypoint ok e temos aqui a zona da quest portanto o que é que vamos fazer? aliás está aqui um merchant portanto se calhar até podemos comprar armas aqui talvez seja um weapon smith o que dava muito jeito não é um merchant normal dos vigil recruta alonso então está aqui um rapaz dos repairs ok vamos fazer o seguinte eu vou a pvp só para ir comprar uma great sword nível 70 pá porque esta great sword que eu tenho é nível 40 portanto de certeza mesmo sendo uma branca que esta great sword que eu vou buscar de certeza que tem mais dano portanto era um disparate não vir aqui buscar uma arma portanto vamos aqui buscar uma armazita deixa-me lá perceber se sim se realmente acontece olha por acaso não acontece é de nível 70 mas é mais fraca uau ok ah espera lá a minha a minha iron ah isto é iron sword ok mas a great sword que eu tenho a great sword que eu tenho pois esta great sword acaba na mesma por ser melhor portanto portanto vamos sair na mesma esta great sword acaba por ser melhor por muito que seja uma porcaria e vamos esperar que recebamos outra agora na story esta acaba por ser melhor bem vamos lá continuar o capítulo da história temos de falar aqui com o Ignavus Ridge Runner ok search the packed campion on a gorg não sei o que é isto ok é lá em baixo quer dizer aqui se calhar voa a pé porque isto é uma missão da história eu nunca percebi porque isto tem a ICL ah porque esta as pé ok já percebi isto é a zona de fireheart rise que esta mais perto de frost godstound ou seja aqui é onde a terra dos char e a terra dos norn se unem percebem portanto aqui em baixo a zona desta quest muito provavelmente vai ser eu não sei se isto me deixa vir por aqui se calhar deixa aqui aqui em baixo muito provavelmente vai ser exatamente vai ser já a zona dos codan e o portal para frost guardstound mas eu não sei se é por aqui que isto quer que eu venha mas é interessante ver vejam a maneira como isto passa de uma landscape para a outra é engraçado no caso é mesmo aqui por baixo a quest fixing the blame ok porque gosto desta artiller ok é aqui por cima eu já não lembro bem que parte da história que ficámos muito sinceramente ok já viram que estamos quase a acabar isto quando chegámos a 80 vamos acabar isto basicamente isso olha só é ali atrás o que? o que é que vim por aqui fazer? o que? o que é que vim por aqui fazer? o que? E como é que não o vi? E eu estou a batalhão Pronto agora sim Ok portanto vamos ter que lutar contra a Flame Legion Aparentemente Isto vai ser uma parte em que vamos ter que Lidar com a Flame Legion Daí vêm eles Mas somos nós sozinhos a lidar com eles São aqui dois gajos What the hell Portanto somos nós sozinhos Que vamos ter que lidar com Eu estou um bocado confuso Era suposto isto acontecer Estou um bocado baralhado Não vos vou mentir Acho que isto são mobs a mais Infelizmente Isto já foi com carasso É que isto é um bocado É que por muito que eu esteja acima de nivel 70 Estes mobs são muitos pá É que não há pacto nenhum mas sou só eu Contra 50 mil gajos Esta missão está um bocado estúpida O que está a acontecer? Eu nem me lembro disto Vamos fazer isto Vamos fazer isto Mas agora vão se ficar todos em mim Mesmo assim estou a conseguir despachá-los todos Já estou a meio de nivel Já estou a meio de nivel 73 Ainda vem mais Ai que bom Esperem lá Isto isto não pode ser pá Portanto é Isto está a acontecer Isto está bugado de certeza esta coisa A área não é devido ao fixo a isto Porque isto devia ter NPCs do nosso lado também Isto é impossível É impossível que estes gajos queiram que eu despacho Estas forças todas A menos que Seja suposto eu morrer Não sei É que isto está muito abusado E vem cada vez mais Isto não pode ser Estou sempre a ver mais Estou sempre a ver mais O que vai acontecer? É hora de fazer algo real O que é isto? É que agora nem outro ano tenho Portanto isto não pode ser Há aqui um equívoco Eu já os limpei quase a todos verdadeiramente Tendo em conta que eram tipo 350 mil Quando eu cheguei aqui Será que é que o ST é mesmo assim? Eu não sei meu Eu devido Tenho medo que venham ainda mais Já só faltam 2 grupos de 3 Agora vou acabar num instante dar heads ou traer Estavam dois gajos destes Estou um bocado confuso Rápido de adrenalina Estes Isto devia ter mais NPCs Eu não tenho que fazer NPCs nenhum Portanto quando eu vos disse que tinha que bater em mobs Nunca estava à espera que fosse Esta dimensão de bater em mobs Ainda falta a Leon Tenho que despachar este Isto Isto é quase citadela ao flame Isto que eu acabei de fazer aqui Pronto E agora? É isto só? Ainda vem mais! Oh minha nossa senhora O que é isto bro? Ok vamos que vou dar heads a estes senhores Primeiro Não vou para ali sozinho Agora são flame legion shamans e uma FG Ok Portanto afinal eu acho que era suposto Ah eles vão voltar para o sitio deles Ah pá estás a brincar Sou eu e o traeram contra esta gente toda Ok Parece-me bem Seems cool Ainda por cima Flame legion shamans Que são tão agradáveis de lutar com Não estou-me a focar no shamans só porque eles são moedas chatos Ok agora é a FG É que isto é quase um boss Aliás isto é um boss na realidade Uma FG de flame legion é um boss Eu se tivesse vindo fazer esta missão a nivel 70 não tinha conseguido fazer isto Vou já dizer Portanto ainda bem que fizemos a 73 E eu estou mesmo a nivel 70 aqui Portanto estou downscaled Almost ready Está feito Fogo Que é isto meu Olha Isto é um gigante Dor É uma memória isto Não percebi muito o que aconteceu Só sei que eu tenho que matar e o traer desapareceu Esta missão está um bocado bugada Almost ready Ok Interessante Portanto ele para além de ser fantasma também atira pedras fantasmas o que é bom Existe Jesus Christ Estou com a noia isto é Estou com a noia isto é I could outrun a Centaur Ok, investigar o Pact Camp Oh ok, isto é um evento que acontece aqui Isto é mesmo suposto e a Pact Camp existe mesmo e estão todos mortos aqui Ash Legion Spy Vigil Crusader Tem este, está aqui a fazer o que? Está a ver? Estava a ignorar-se Undead, Mesmer Oriental, mas isto é um Mesmer que faz isto? Já agora acaba este evento Isto vai me dar XP E mais vale matar esta decadir Time to do some real damage I can outrun a Sentai Pima, 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 Pima Está a morte Mais vale chamá-los a todos Agora vem em mais Estão a abrir em mais Ah, elas não spawn Ok, pronto Menos mal Não spawn quer dizer que eu não preciso as matar a todos Mas é só É só matar algumas Isto deve ser uma cheia de eventos que acontece aqui neste sitio Quase de certeza Sim Não está aqui mal para fazer isto Ok, estes gajos foram atras deste gajos Ok Reason Knight Os Reason Knight são fixos Este gajos tem muito mais damage que ele Está feito Ok, GG Boa XP Isto está boa da XP Jesus Christ Ok, vamos embora Não sei, este evento também está aqui e está quase feito Isto é o que eu acho Portanto mais vale passarmos já de nivel Que assim vocês não se queixam Opa, foi Ah, ok, isto é... Ok, estou a perceber Afinal não estava assim quase tão feito como eu achava Era ao contrário O que é que ele tem que matar é esta cena aqui Isto tambem não me mata verdadeiramente isto é um ranja Pronto passamos para nivel 74 Olha deu-nos um trail Ok vamos lá vamos embora Vamos tentar acabar isto que eu não sei quanto tempo é que falta Estamos a 24 minutos nisto Já passámos dois niveis o que é bom Estamos perto de 75 Se ficássemos a 75 isto ficava já meio equilibrado Ok Portanto já nos livramos da Flame Legion E agora E agora vamos nos focar no dragão Basicamente Ok completo espero que isto dê xp Dá xp Mitraheron Oxbow Isle Oh Deus isto é onde É mesmo ali É mesmo ali Vamos ver o que é que vamos fazer agora Que chatice pá Outra Herne Que é de chato Onde é que vamos para a Or Eu nem sei o tamanho Vamos ser sincero Eu nem sei o tamanho desta story Isto é a Forming the Pact Depois a seguir Eu acho que o outro capítulo É o de nível 80 Chama-se Victory or Death Que é basicamente a parte toda da Dor Ou seja a parte em que vamos realmente lutar contra o dragão E eu não me lembro Se essa parte é muito grande Ou se é pequena Pá e queria-me relembrar Vou-vos ser sincero Eu acho que agora é melhor irmos de Mount para os sítios Porque isto fica muito longe Isto agora era aquela parte em que nós devíamos ter feito mais leveling Através de mapa Porque já tínhamos os mapas desbloqueados Pois não é aqui Onde é que este gajo quer que ele vá Frost Goat Frost Goat É que isto é um mapa de nível 80 acho eu Pois tem é onde Ah ali em baixo Espera isto é em Frost Isto é em Wayfair of the Tills Ok vamos por aqui não é mesmo É mais rápido por aqui acho eu Aqui é o Earthshake Waypoint É o Waypoint onde vamos fazer o Claw Jormag Pois isto é um mapa de nível 80 mesmo É lixado isto pá Se a gente banhar aqui um mob Vai ser complicado para nós É de 70 a 80 este mapa É de 70 a 80 mas está mal os mobs estão todos a nível 80 Que é um bocado estranho Já agora fazemos esta vista Eu gosto muito deste mapa Este mapa por acaso tem outro bioma É basicamente um mapa mais gelado É ainda mais gelado com Efererfoot Hills e etc Porque está cada vez mais próximo do dragão Ou seja do sitio onde está o Jormag Supostamente Percebem Que é o Elder Dragon do gelo E este mapa aqui é mais Está mais relacionado com isso É fixe por acaso Aqui está uma Hero Challenge Ah este é de nível 75 Ok eu mato este gajo Bem estamos a passar muito rápido para 75 Mas estou a ver que não Ui ainda por cima é um leper Eu não acredito que aquele gajo passou por mim e não me veio ajudar Eu ganhei este gajo bem na boa Só que estes Nornos meu Jesus Bora vamos andar a molcada Vamos andar a molcada Pima 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 Ela transforma-se Os Nornos tem esta capacidade de se transformar em animais Por causa da Blessing dos animais Dos espíritos deles Portanto eles tem várias Blessings Tem a Ursan Blessing Tem a Leopard Blessing Tem a Raven Blessing Estão a ver? E eles transformam-se nesses animais Pronto Têm poderes associados Basicamente É giro Ah já sei Já sei que parte é esta Já sei porque é que estamos aqui Isto é a cena dos Jotun Portanto é por causa disso que viemos aqui Os Jotun basicamente Pois Pois Não sei o que é que Isto é uma É Oxbow Village Ok É uma instance aqui dentro Ou é Fera Fatales Ok Isto deve ser por causa Eu acho que tenho a vaga ideia Que isto é por causa dos Jotun Que estamos aqui É que afinal isto não é em Frost Guardestal Onde é que viemos por cima Oxbow é aqui É aqui dentro acho Onde é que este gajo quer que eu vá? Bro Eu não estou a perceber Eu estou a fazer isto à toa Não estou Não era isto que eu tinha que fazer Mano eu ainda tenho Umas Epauletes de nível 30 Estão a brincar comigo certo Holy shit Este gear ainda era de nível 30 Mano onde é que raio? Oh bro Eu não acredito que isto é em Black Citadel Oh minha nossa senhora Eu sou tão nado Portanto andámos a dar a volta a todos os mapas Para essencialmente virmos parar a Black Citadel Pronto olha Foi um levelingzito malta Aqui amei E viram chegámos a nível 75 Já foi muito bom Nem sei a que nível é que vamos acabar isto Provavelmente quase a nível 80 sinceramente Depois eu já vos tinha dito que não queria dar por terminada a minha cena Queria na mesma fazer Oh mano espera lá Oh bro é em Mount Maelstorm Não é nada aqui mano é em Mount Maelstorm É ali em Oxbow Oh minha nossa Mano eu estou tão perdido Isto as vezes é um problema Sabem? Eu fico tão perdido nos sitios onde tenho que ir Afinal é para Mount Maelstorm outra vez Bem olha já deu para percorrer o mapa De grande parte para vocês também ficarem a conhecer os sitios para onde podem ir Portanto olhem Nada é perdido sinceramente Até porque fizemos x pena mesmo Oxbow Village eu tenho a sensação que é uma village de Eketch Dialects Ali à frente É ali aquele sitio Eu sei porque começa Há lá uma Uma guild mission que começa aqui neste sitio Aliás até acho que é neste É em Irwin Island Mas pronto É em Irwin Island É em Irwin Island Aqui é outra cena The Mire Sea Não me digam que é a cena dos cretos Ai não me digam que é a cena dos cretos Por favor Marshaling the truth Marshaling Tem graça de que ele é o back to our marshal Será que há reasons aqui? Se calhar há Nem sei Ai vamos de submarino Eu falhei com a Cisca no hospital Ela pareceu totalmente normal Se as ilusões são parte deste problema Provavelmente estamos enfrentando um poderoso mesmer Ah é um reason mesmer Eu também explico a falsa versão de mim que você mencionou Ok Ele devia era ter falas E porquê? Se é Cisca O que ela esperava ganhar Por separar-te do pacto? É parvo isto Porque isto devia ter diálogo Espera É um Orien Eagle Porquê é ele aqui Porquê é ele tão longe Mano isto claramente é um Orien Eagle Isto é um espírito O DeepVELOP E a rija esta aiguia O Deep objetiva É um salvo O Deep garments Os palcos né Os palcos não более чем Portanto Já estão aqui Greats Agora é bater em mobs Já aí vem mais, na próxima estão mais daquele lado E risa-nos a aparecer a dar com pau Esta parte da story, da personal story Esta parte aqui começa a ser muito mais complicada de fazer Mas quando nós chegámos a 80 Eu vou comprar a gear e vocês vão perceber a facilidade Aliás, uma das coisas que eu também gostava de fazer com esta série É explicar-vos como é que vocês conseguem o gear para nível 80 Porque isso é um problema Ou seja, vocês, por muito que cheguem a 80 Vão continuar muito fracos Porque vocês vão continuar com o gear que vos dão Basicamente nas stories e etc E que é muito fraquito Ok Não dá para vocês fazerem conteúdo Do jogo de forma otimizada Portanto o meu objectivo com esta série também é explicar-vos como é que conseguem o endgame gear Queria-me ver se me livrava deste Deste Kraytonim Ross Ok, 35 minutos Pá Se calhar fazemos mais este episodio Porque eu não queria fechar isto Sem conseguir acabar primeiro malta Aí vem um monte de liste para as agents Então ganhamos? Ganhamos E agora? O que é que depois fazemos? O que é que depois fazemos? Status report Sem causalities Minimal damage Minimal damage Ok Ok O que está acontecendo? Outra vez Oh a minha nossa senhora Oh a minha nossa senhora Tendendo em um lugar Sente a gloria Aparentemente o Zyter não está a gostar do Trarran Bem eu mal posso esperar para chegar a nível 80 Eu quero acabar este capitulo de 70 antes de chegar ao 80 E depois o capitulo de 80 já é outra conversa Porque vocês... era aquilo que eu vos estava a dizer Com o gear vai ser muito mais fácil E nós vamos poder ir buscar o gear A vários sítios Um deles é a citadel of flame Que é aquela dungeon que eu vos falei De nível 70 Que é facílima Vocês fazem numa vez ou duas por dia E conseguem ter Os tokens para trocar por gear berserker Que vai dar... é exotic gear Ou seja não é o gear endgame Por assim dizer O gear endgame é o ascended No entanto o exotic... A diferença entre o exotic e ascended É para aí 5% de dano Portanto vocês... Se souberem a rotação da vossa classe etc Vocês... Conseguem fazer raids com o exotic gear por exemplo Claro que o gear ascended é o gear ótimo para usar Mas também ninguém vos... Se vocês jogarem bem ninguém vos vai cicar por usarem exóticas Exóticas para vocês perceberem É este gear que nós estamos a usar aqui É este gear assim... Laranja Portanto... Portanto... Ninguém vos vai... Ninguém vos vai cicar do jogo Está feito É pão É pão Como é que estão os mortais? Eu adoro como este mortais está a disparar sozinho Então os mortais dão 1% Ah ok... Os players mortais dão... Dão tipo muito mais... Giro... Ok ok... Pronto... Marchaling the truth... Estamos quase a 76 Velha-me Deus... Ok... Report the treasure at Fort Trinity Portanto... Neste momento vamos para Fort Trinity E agora... Eu acho que sim... Vai começar a campanha Para... Para... Reconquistar... Or... Eu acho que agora sim... Vamos reconquistar Or... E é a partir daqui que nós vamos para... A zona do dragão... Por assim dizer... Nós já lá tivemos... Aliás nesta série já lá fomos... Já tínhamos dito que gostava de lá ir... The Battle of Fort Trinity... Pronto... Agora vamos lutar por Fort Trinity basicamente... Já temos aqui... O Traherne... Os Oliaxes... É isso... Bom de te ver... O Marshall Traherne está esperando por você... O Great Orb que recuperamos... É fascinante... É literalmente... Preventa os mortos de crescer de novo... E eu gostaria de tivéssemos 100 deles... Como funciona isso? Podemos replicar isso? Não há tão longe... A única coisa que sabemos... É que... É que... É forte em magia... As longas que funciona... Podemos saber... Porquê funciona... Quando a guerra está terminando... As forças de Zaitan estão vindo... Porquê não são as portas de Asura... Não é funcional... Desculpe Marshal... Não parecemos isolar o problema... Pode ser a nossa proximidade... Ou talvez... Temos um saboteiro... Isto é crítico... Sem essas portas... Estamos cortando... De qualquer reenforcimento... Ok... Você toma ponto... Se tivéssemos... Aqui acaba o capítulo... Nível 70... Também preciso ver isto... Personal Story... É... Nível 79? Ok... É a 79 que vocês desbloqueiam... Afinal... Achavam que era a 80? Afinal... Não... Ah... Ok... Você vai ter de eliminar... A cenda de gear... A 79... Dizem eles... Não é 80% Para ela precisa mais loja para fortificar nossas fortificações A última parte de logue que fizemos está ainda morrendo Não temos ideia do que aconteceu Até que isso não podemos riscá-lo mais Ok Organize uma parte de logue para encontrar o logue Flaugue bearers Flaugue bearers Agora é sempre assim É sempre uma ocada até É este sentimento de conquista Estão a ver Veem como é muito rápido levelar Principalmente nesta fase de jogo Nesta fase de jogo é mesmo muito fácil levelar Temos com 40 minutos Eu não sei quanto tempo é que isto vai ficar Porque eu não sei quanto tempo é que dura a batalha por fortemente Vou ser sincero convosco Já não faço isto há muito tempo Ok 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 Flaugue não Isto também quer dizer Mas fogue não Isto também quer dizer E aquele vigil recruit está ali parado Tudo a morrer Está defendido logo em camp E o Trehan também está conosco Também quase morto O que é que se passa? Defende a gate Oh God Pronto Mano é rip Ai a velha meu deus menino Que é isto? Temos que... O que é que? O que é que estes mobs não dão muito dano? O Zenhor dão mais Undeads, 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 morto, morto É a nossa team, nós também estamos quase todos mortos O Trun O Trun também já está na merda Ok Ui meu Deus, 3 Giants Eia com caraças Bumbem, Fort Trinity está mesmo É lá merda Aquele canhão dava jeito agora Aquele canhão dava jeito agora Deixem-nos e seal essa canhão Pronto, fechou Ficou lá o Trun sozinho A bocada Que fail Ele ainda está aqui Ele ainda está nervoso Fort Trinity Dock Os outros ficaram lá fora A aguardar E aí vem eles Creites Eia Risen Quagans é que não Bro Eixo meu, porque é que estes gajos A Arena Net esticou-se um bocado com os Risen Quagans Já vem mais Já vem mais Risen Quagans Que impressão meu Que impressão meu Que weird meu Well done Ok, os Dockers Mais um Dragãozinho Ele está contra aspecto de Chips E agora de certeza que vem Claro, obviamente Obviamente Vamos, vamos Com os canhões Como é que estão os canhões? São os Mega Lasers, é? São os Mega Lasers O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Vamos embora a matar este gado Então, como é que eles vão? Nem está quick Nesse ao menos Vale que os gajos da PEC matam Vem mais de sorteio Vem mais de sorteio Estão ali mais Death, good Everyone, come Eles dizem esta ser em Battlefields Everyone, come Estes Reasons Estes Reasons são um bocado parvos, na verdade E são Oriens Coitados, não? Isto é que eles têm corais agarrados às costas Por acaso Os Reasons são mobs bem assustadores, não? Os designs destes mobs eram bem estranhos, não? Arena Net Arena Net, por acaso Nesta cena Era super dark Ok Jesus Christ, coitados Aí vem mais um Caraca, destruíram-nos os canhões Fort Trinity Center, mais Vamos embora, tchau Está tudo acabado, ficámos sem canhões Vamos embora Reasons Knights e o caral, se achava bem Nossa senhora Aposto que o Traer ainda está lá atrás Pronto, lá vou ter que Fechar isto Pima Pima, mais uma Mais uma secção, recuar Isto parece a parte do Senhor dos Anéis Deixam que eles recuam para o Reduto Estão a ver E agora vamos ter que ficar aqui Eles tomaram as Dockers E já estão aqui não sei quantos gajos Que era para ver Rest Estão a isso tudo Temos tempo de perder Precisamos de segurar a porta do inferno Oh Jesus Part Trinity, por acaso é muito louco Oxe, já estão aqui mais Oh filhos, eu não vim aqui para lutar com vocês Eu estou a perceber a vossa dica Mas se eu fizer isto mais rápido Acaba mais rápido e não preciso lutar convosco Tá feito, fechou Pronto Tadadadada, pum, fechado Pum Giro É tudo e a azura gate Agora sim posso lidar com estes marmelhos Aqui há boiás gajos portanto temos boiás NPCs para ajudar Azura Gates Entretanto estão estes gajos aqui em cima sem fazer nenhum Estão só a chilar. Onde é que são os Azura Gates? Estão aqui ok Estão a funcionar mal Estão a bomba para acelerar a porta Eu tenho todo o poder de fogo que você precisa Ton fez essas bombas e ele é um dos melhores Tem ali outra hernia e eles ficam lá Pimba Vamos embora A sua caixa está terminada Teve ORB, tu fortuna e vila a sua Asura Gates B-Longa Ark Fica-se a fuga Caluna contra o poder Fica-se a fuga Não podemos eliminar o ORB agora Ok É uma Oryan E eram Illusions Blue Orb R$3 C APERTA Mano, o que é isto? Ah é um dragão. Esta merda me está no meio, vou já dizer. Blue Orb. Está canalizado. Agora é a parte de dar take back a tudo. Vieram os reforços do Gate. Aqueles matam os outros. Já estão a vir carradas de NPCs. Este aqui está mais bem feito. Vamos às docas. Este grupo de gajos vem todas as docas comigo. Vamos embora para as docas para limpar estes gajos daqui. Ai caralho são os montes. Está aqui um pack de crusaders. Ficou para trás este coitado. Não morreu. Death good. Acho que ainda vamos ter que destruir aquele barco de alguma maneira. Eu me dá rally. Esta batalha está fixe. Eu por acaso gosto muito deste capítulo. Eu não sei se acaba aqui o capítulo de história de nível 70. Espero que sim. Acho que acaba muito bem. O próximo capítulo em hora é longo. Daquilo que me lembra. Estou impressionada. Estou impressionada. Estou impressionada. Este lugar já foi para o meu marido. Mas você fazia-lo mais forte. Estimando no meio. Está lá. Vem daí alguma coisa. Todos os notícias estão lá. As nossas defesa das ultimas temperas têm sufrido uma série de atacos. E perdemos alguns scouts de largo. Ok. É o ataque. Yeah. Yeah, vão responder. Estão a responder. Get the pact, pá! Responder aos gajos, meu. É isso mesmo, bora. Para a hora. Já estão em hora. Isto é hora, já. E agora é porra. Jesus Christ. Gosto muito destas animações, mas mesmo, o estilo de animação é baratão. Portanto, agora vamos começar a falar com o Traherne sobre isto tudo. Estou feliz de que temos a atenção dos dragões. Estou feliz de que temos a atenção dos dragões. Eu quero Zaytan para ver os faces de aqueles que lhe derrotarem. A Fort Trinity está segura por agora. Então, se você não tiver opções, eu gostaria de nos tornar a atenção à Sisca. Eu sei onde ela está. Ela está no Pact Camp, perto do Signal Peak. Eu gostaria de você comigo quando eu a confrontar. Eu... Ok, ainda não acabámos então. Ainda temos que ir à Sisca. Honor of the Waves. Estamos em nível 76. Ui malta, estamos mesmo muito perto. Delivering... Delivering Justice. Oceanic View. Oceanic View. Onde é que ela está? Está ali. Vamos lá ter com a Sisca. Delivering Justice. Isto deve ser a última parte deste capítulo. Espero que tenham gostado desta parte, malta. Eu curti para caralças. Eu já não me lembrava de metade disto. E ainda bem que isto é Honor of the Waves. Isto é outra Dungeon. Do jogo. A gente provavelmente não vai fazer. Caral, isto está tudo morto. Delivering Justice. Justine Command. Inte lutar também. Que legal. De para ver com a Sisca. Deve ser uma traidora cara. Não é a cisca É a corrupção A minha vontade é a Zaytan Você e as suas troupes serão seus púpedes Que é o Elder Dragon mais inteligente Os outros Bem, o Jormag também, de certa forma Os outros são mais forças da natureza Quer dizer, o Mordermoth Na verdade também, eles são todos inteligentes Mas eu acho que estes 3 Os Zaytan, o Jormag e o Mordermoth Foram aqueles que para mim Tiveram mais Tática para tentar lutar de volta O Kral Catórico É mais uma força da natureza e o Primordius igual O último Elder Dragon, não sabemos Temos que ver Vamos ver agora The End of Dragons Está morta Pronto, delivering justice complete Fogo man, isto está a dar muita XP Ok, e eu acho que não há mais nada Não há mais nada Agora esperamos até nível Agora esperamos até nível 80 Até nível, sim 79 aliás Victory of Death É 80 Tempo logo de Forgotten God Na verdade, aquilo que vimos fazer Era levelar Honestamente Portanto, já que vamos aqui, vamos ao War E levelamos num instantinho para nível 77 Acho que estamos a 76 Portanto, levelamos para 77 Já ficamos aqui um bocadinho equilibrados Vamos com o Mount Falto Falta-nos a pouco já para chegar ao nível Portanto, vamos agora por aqui Everyone, come! Eu não vos disse que eles dizem bem isto Ok, vamos ali apanhar um waypoint Um instantinho Isto para levelar é um Uma cena muito rápida Esta zona aqui de ore Eu não vos recomendo porque é muito chata É muito difícil vocês levelarem aqui Com mounts é rápido Mas cheio em mounts Jesus Christ Boa sorte Boa sorte Ok, e agora? Está aqui um commander Não sei fazer bem o que Não sei o que é que ele anda aqui a fazer Ah, agora estes mobs Estes mobs que antes eram Lembram-se que estes mobs eram fortíssimos Que eu não conseguia matá-los Agora já são papel Agora para mim isto já é Easy fucking peasy lemon squeezy Matar estes gajos agora é Fucking easy shit Isto nem assim é um hero challenge Tenho que dar caminho Do Aenas Lament Está feito E pronto meus amigos Estamos no nível que queríamos Estamos a nível 77 Agora, muito provavelmente Não vos querendo mentir Eu acho que chegue a 79 com KOF Portanto com Citadel of Flame Quando a formos fazer no próximo episódio desta série Provavelmente para a semana Agora segunda feira ou assim Muito provavelmente Vamos conseguir chegar a nível 79 E depois Acabamos Depois acabamos a série Chegamos a nível 80 Ainda fazemos a story até o final Que eu quero acabar a story E terminamos assim a nossa série Estamos mesmo no fim malta 3 níveis para chegar a 80 Quem diria Imaginem onde nós começámos O meu personagem já nem tem nada a ver Com o que era no início Que cena Esta série foi muito divertida de fazer Depois dou-vos as considerações finais Quando realmente ela acabar Obrigado por acompanharem Malta, grande abraço E vejo-vos no próximo vídeo Tchau, tchau